Música Essas imagens foram feitas na casa da Janine, no bairro Santana, aqui em Rio do Sul, na noite desta quinta-feira. Depois de chover bastante, a casa dela foi invadida pela lama. Eu estava assistindo TV e eu escutei um barulho. Eu fui ali atrás e fiquei olhando, a árvore vinha descendo assim, como se tu pegasse a árvore e viesse com ela assim, empurrando. Muito engraçado. Eu fiquei olhando para aquilo ali, daqui a pouco eu escutei um estouro e quando eu vi o muro já estava no chão. Ela conta que isso aconteceu depois que o muro do vizinho caiu. Caiu o muro do vizinho essa semana e ontem eles mexeram nesse muro. A Defesa Civil veio, colocou uma lona para não acontecer isso e acabou que ontem eles estavam mexendo ali e não colocaram a lona de volta. E com a chuvarada, desceu o barco, desceu o muro, foi onde deu a coisa feia. Por sorte, ela contou com a ajuda de algumas pessoas. Na verdade, pegou bem de surpresa. Eu não imaginei que ia entrar água aqui dentro de casa. Mas como tem um buraquinho, a sorte que tem aquele buraquinho na lavação ali atrás, porque se não tivesse o buraquinho na lavação, teria quebrado a parede, porque a água veio com muita força. Ainda bem que eu tive bastante gente. A vizinha aqui de cima veio ajudar, os meninos aqui do lado, que estavam fazendo uma carninha ali do lado. Acabei com a festinha deles. Mas, fazer o que? Agora a gente desceu os degraus, agora a gente sobe de volta. E assim como a casa da Janine, várias outras foram atingidas em Rio do Sul. Segundo a Defesa Civil, choveu em menos de 24 horas, 96 milímetros na capital do Alto Vale. Nós tivemos ocorrências pontuais em bairros variados. A que atingiu mais gente direta e indiretamente foi no bairro Taboão, na região da Sapolândia, que é um local que inunda com muita facilidade. E outros casos pontuais no Santana, nós tivemos no Cantagalo, tivemos na Rua 15 uma residência. Aqui no Cantagalo, em torno de quatro residências. E ali no Santana, também em torno de quatro residências. Impactando em torno de 34 imóveis, residências, empresas que foram impactadas com aquela chuva, que aconteceu de forma bastante intensa. Para ter uma ideia, das 21h30 de ontem até a meia-noite de ontem, choveu em torno de 81,4 milímetros. Segundo a Defesa Civil do município, durante a madrugada, o Rio Itajaí Açú subiu mais de dois metros aqui na capital do Alto Vale. E é por isso que pessoas que moram bem próximas ao rio precisam ficar atentas. Se essa chuva tivesse sido somente em Rio do Sul, o rio não teria esse impacto. Mas, como eu falei, essa chuva também aconteceu a montante de Rio do Sul, Ituporanga. Recebi informação extraoficial que deu mais de 100 milímetros, onde 125 milímetros, bastante chuva. E essa água, ao longo da madrugada, ela desloca para cá. A aurora deve ter tido uma chuva importante também, então ela vem deslocando. Então, até meia-noite o rio estava em 3,33, agora na Doutor Itubus está marcando 5,76. Então, teve um crescimento de mais de 2,70 metros. E a gente está agora em situação de alerta, estamos aqui em Rio do Sul. E já pedimos para a população que mora nas locais ribeirinhos que fiquem atentas. Não há previsão agora de chuvas importantes, de chuvas intensas, mas o rio pode ter um comportamento ainda de subida e pode ser que haja necessidade de alguma intervenção, mas não há ainda nenhuma informação oficial que vai haver uma chuva torrencial. Mas a gente já pede, desde já, de forma preventiva, que essa população, que geralmente são as primeiras a serem atingidas, que fiquem atentas. Em caso de dúvidas, a recomendação é ligar para a Defesa Civil do município. Sempre o 99, que é o nosso canal de entrada, a porta de entrada oficial. Mas nós estamos também atentos, colocando informações através das nossas redes sociais. Eu fiz um vídeo agora, vou colocar, disparar aí nas nossas redes sociais. A imprensa, obviamente, sempre, de forma geral, muito atenta, vindo buscar essas informações oficiais com a gente. Não busque informações aleatórias, busque o 199, busque os vídeos da imprensa, busque os nossos vídeos e textos nas nossas redes sociais, porque é ali que a gente vai estar realmente passando as informações em tempo real do que está acontecendo.